A carretinha do Tico aí, ó Top, sem base Tava sumido, hein, velho Como é que tá? Ah, quem é vivo sempre aparece, né? Olha, gente, que a bicha é bonita Você sumiu, pô Aí, Tico, aí Tamo aí, mais uma vez, fazer o carregamento Tava sumido Demorei pra aparecer, né? Carretinha é top, né, velho? Tá, é doido, quando passa, pô, chega Tá, foi o dia de pulir, lavar Você tava lá no poço, né? Tava lá Deixou a bichinha brilhando, só pra me botar no vídeo aqui pra vocês hoje, ó Fazer aquela cargona, tá hora Vai ficar filé ali hoje, né? Agora a gente vai encher o caixote ali, né, não, Tico? Você vai pra onde hoje? Sorocaba Lá pra Sorocaba, abração aí pra Sorocaba Sorocaba é São Paulo, né? É São Paulo, do ladinho de São Paulo Só o ouro Ó aí os adesivão dele aí, ó Ó aqui na porta todinha Ele vai colocar o nosso lá Vetinho.Vetinho Bem na carretinha aí, na pretona Titanic Deixa eu filmar ela aqui Ó aí, Titanic aí, ó Show de bola Essa vergonha é no débito ou no crédito? Ó aqui Ó a altura dela Brilhando Rapaz, ontem ele ficou lá no poço Ele não deu Perdeu tempo não Porque a bicha tá Brilhando Só no pretinho Na cera Polidinha Top sem base Ó lá Outro adesivão ali Dos fera Filé mesmo E aí, Batória? E aí, Batória? E a carretinha do Tico aí já, ó Enlonadinha Elonadinha já Amarradinha Só ouro Tá indo aí com um pouquinho de saco Hoje, só com 400 Batatinha tá Finalizando E ó aqui, ó A gente já colocou Nosso adesivo ali já Ó como é que ficou bacana aí, ó Vetinho Ponto Vetinho A carinha que o menino faz quando pega o saco Ó, achar que é a bonita? Ó, a carinha que ele vai fazer quando pega o saco É bem ele, é bem ele Ó, bora ver pegando o saco Ó, esse foi bom Uma hora você pega na cabeça Não fica pegando só no pescoço, não É, o Bruno Tucaninho Bruno Tucaninho Aí, o Bruno Tucaninho E aí, Bruno Vai aqui Bruno Dá uma joia aí, Bruno Olha Carguinha aí do pé de pano Lá pra São Paulo aí Termina de ser amarrada aí Bitucão dele aí Só ouro Top, top Olha aí Que filé A tega aqui também do Fernandinho Lá pra São Paulo também Já finalizado aqui Amarradinho Agora em ele Só pegar a nota ali Ele Bota pra chupar a gasolina Aí o outro aí Vai embora agora Carguinha top aí Sem base Ó, turma Vamos Vamos deixar o O vídeo aí Com o máximo possível de like Beleza Vamos bombar nossos vídeos aí Tranquilo Compartilha aí nossos vídeos Beleza, turma Dá uma força aí pra nós Tá ligado que nós estamos juntos sempre Beleza Nossa batatinha tá acabando aqui Mas Fé em Deus aí Ano que vem nós estamos de volta aí Se tudo der certo, né Se não aparece Ele correu melhor Aí o pé de pano é finalizado Ele tá aqui não Ó, batatinha chegando aí Da Da roça Tá finalizando O pivô, hein Hoje é o último dia Vamos lá na balança Aí a carguinha aí Os caras tá Começando a amarrar ela Passou aí dois rodantes Já Vai passar três rodantes nela Só que eu não vou filmar ela toda não Viu Porque Quebrar as regras aqui não, né Tá acabando Mas vamos Continuar na nossa Depois que tiver amarradinho aí Eu mostro pra vocês aí se der Beleza Pé de pano aí Finalizando Aí ó Finalizada Já amarradinha O motor só foi pegar a nota ali E já vai sair fora Aí Topzinha Aí turma Só o ouro Chegando mais um de bag ali Bag lá da roça pra lavar Tá finalizando também Já os bags aí Pra lavar já É uma despedidinha hoje Uma despedida até boa também, né Porque tá saindo as carguinhas massa Pode desanimar não Show de bola, hein Turma Carretona aqui, ó Puxa bag da roça Já descarregou ali Já Agora ela não vai voltar mais não Porque não tem mais vega lá Pra ela buscar não Beleza, turma E aí, turma Infelizmente aí, ó A batatinha nossa aqui Acabou, hein Chegando aí as últimas cargas ali agora Pra nós lavar A batata ali pra nós lavar E fazer ali as cargas Aí Se tudo der certo aí Só em Agosto pra setembro Pra voltar a nova batata Aí nós vamos voltar As atividades aí, beleza Aí Até lá só Deus sabe, né O que pode acontecer O que não pode E Tamo aí agora finalizando, né Mostrar pra vocês aí As carguinhas que vão sair aí hoje E infelizmente A turma aí tá tudo de aviso Nós tá com aviso aí Pra nós cumprir até o dia 27 Beleza Infelizmente aí Tamo chegando ao fim Mas Tamo continuar junto aí Tranquilo, turma Vamos ver aí Pra não correr Se nós vamos Buscar aí ADF ali agora, né Ver se que Se dá certo Se der certo aí Deus ajudado Mas nós vamos tá De Vamos tá mostrando aí, beleza O que que vai Ocorrer aí daqui pra frente E Continua Vamos continuar junto aí Beleza, turma Fortalecendo aí Nosso canal Continuar botando vídeo aí Nosso dia a dia O que que a gente tá fazendo O que a gente tá deixando de fazer Colocando aí, beleza E eu conto com apoio seus aí Pra gente tá aí Junto aí Nessa caminhada aí E até voltar aí As carguinhas de batata aí Nós tá mostrando Nossos caminhãozinhos aí Com as carguinhas top Tranquilo, turma Vamos tá Colocando aí O que der Beleza Nos vídeos Tá fazendo vídeo aí Vídeo novo Vídeo aí De coisas Coisas novas aí Novos conteúdos Porque Pra não parar O canalzinho nosso aí Pra tá Sempre crescendo aí Mais e mais Beleza E eu conto com a ajuda Suza aí E vamos Fortalecer nosso canal aí Beleza Vamos deixar parar Valeu hein Brigadão aí Do coração Tamo junto Olha aí Ficou limpão Ficou só aquele Marcelão ali Pra carregar amanhã Só um Só o amarelinho Beleza Olha aí turma Acabou a batatinha Aqui hoje hein E agora Só na outra safra Só que nós ainda Vamos ficar cumprindo A visa aí Trabalhando aí Vai ver o que vai arrumar Aí pra nós trabalhar Olha aí Ó pra você ver aqui A carretinha da moda Que chique Essa aqui é lá da semente Ela carrega batata Mas pra semente Olha Top hein Olha aí Ela tá carregada ali Mas é Caixa vazia A altura dela De caixa vazia Olha aí Que doida Filé sem base Vou virar aqui Que eu vou mostrar Tá carregada aí De caixa vazia Ela tem Os adesivos aqui Ó Essa adesivinha Massa aí Chique sem base Hein turma Olha lá os baús ali já Esperando a turma Pra vir Beleza Fica todo mundo Com Deus aí Boa noite E vamos Parar não Vamos continuar aí Com o canal Fazendo uns videozinhos Aqui Uns ali Vendo o que dá pra colocar Pra vocês aí Beleza Valeu turma Tamo junto Tchau